Não há nenhuma discussão no partido sobre candidatura a vice para Lula. Até porque nem o presidente Lula definiu formalizar sua candidatura ainda. Disse que só vai fazer isso em março. E a vice, num processo desse que nós estamos construindo, vai ser resultado do processo político e da capacidade nossa de construir essas alianças. Então, veja, nós estamos conversando com o PSB, com o PCdoB, com o PSOL, vamos conversar com outros partidos. E isso tudo tem que ser considerado uma composição de chapa.